Ok, já vou aceitar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, no meio de amigos, e depois, evidentemente, eu estava convencido que poderia apreciar muito a minha apresentação, depois do meu querido amigo do Dr. Olavo Correia, que conhece isto de mão viva, não é? Eu, se calhar, posso, mas ele faz crescer. Agora, sou o primeiro, não sei bem, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que isto se passa. Eu mencionei ali o Instituto de Investigação Científica Municipal, o verbo, que foi lida, porque o Primeiro-Ministro de Cabo Verde foi, até agora, pelo menos, o único Primeiro-Ministro que lá esteve uma reunião de trabalho, aqui há uns anos atrás. E, por outro lado, também, quando fui aposentado como professor, falou-se da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, cujo corpo docente, nenhum pertencente, mas mudámos de nome, agora é a Nova Esbé, e se não damos este novo nome, uma questão, enfim, lá do investimento que foi feito, uma mudança de nome, levámos açoitos, não quero, então, nos dar Nova Esbé. Eu vejo, com alguma apreensão, para não dizer bem, que a versão que está a ser enviada não é a versão que eu tenho aqui, é pior, porque tem menos detalhes, são daquelas coisas, se eu tivesse aqui uma chave, eu podia substituir-nos, agora. Esta apresentação pretende refletir a lusofonia global. Eu gostava de insistir sobre este conceito, muito brevemente, já fui focado aqui pelo Presidente do Governo, mas eu gostava de chamar a atenção que lusofonia global, a palavra global é importante, porque a lusofonia não deve ser apenas vista como oito países, ou oito sociedades, ou oito governos, oito sociedades se dizem a falarem umas coisas ou outras. Ou seja, isso é importante, isso é interessante, que isso é natural, é uma base, mas não é tudo. É também olhar para fora. E olhar para fora, para países onde, se calhar, a língua portuguesa nem é falada. Eu já estou a dar um exemplo de Macau. Macau tem, evidentemente, importância na Portugal e para outros países da CPLP, não tem nenhuma, mas foi escolhido pelo Governo de Pequim, isto, como sabem, faz um instrumento próprio da China, para justamente ajudar à política externa da China com países de língua portuguesa. Isso é a lusofonia, mas não é feita em português. Portanto, não vamos ter medo de que a lusofonia, nos seus valores, possa ser uma maneira destes países, a olhar para problemas comuns. O que é que isto causa perturbação nas mentes mais seguras? Não, sim, mas nas mentes... Mentes incessáveis. Não, menos incessáveis. É porque, então, em que é que vai ser? Então, vamos ver se temos, por exemplo, comunhão comercial entre nós. Isso é absurdo. Portugal, por exemplo, política comercial, faz parte da União Europeia. O Brasil é um emergente que está em luta, quer com os países da União Europeia e dos Estados Unidos, quer com os países, menos desenvolvidos, isso é sabido, é o chamado fenómeno Cancún, o outro dos 20. E, evidentemente, depois temos um conjunto de países, como os africanos e Timor-Leste, que têm condições comercial completamente diferentes. Vai, aliás, ser esse o tema da minha intervenção. Portanto, tem que ser outra coisa. O que é que é? Já havia aqui explicado, na opção de vista. É a declaração de Pissau, sob os objetivos de desenvolvimento do Idémio do CPLT. Porque aqui é perfeitamente claro que há dois países que têm política de ajuda externa. Portugal, através, como agora me sei nomeado outra vez, não foi só a Faculdade, que me deu de nome, Instituto Cámoins, Instituto da Ríngua e da Cooperação, Cooperação e da Ríngua, acho eu, e a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, e os outros países, evidentemente, têm circunstâncias particulares, recebem ajuda, como são emergentes, como é o caso já de cá de menos, já foi referido aqui, e outros estão num grupo extremamente dinâmico, que é o caso de Timor-Leste, que está a aproximar-se muito da ASEAN. Portanto, aquilo que fez a Cimeira de Pissau da CPLT foi muito interessante, porque introduziu, para além da vontade política e para além do esforço financeiro, que são as duas dimensões básicas dos objetivos de desenvolvimento do Idémio, introduziu o conhecimento do mundo. Portanto, porque os países conhecerem-se, aí vem a tal misofonia, falam a mesma língua, se calhar entendem-se, têm os mesmos perfeitos, cada vez mesmo as qualidades, etc. E eu vou fazer uma série de paralelos entre Portugal e Cabo Verde, e gostado de ninguém se ofender-se, que é a forma de me estar a falar, é, pois não é, ou não é. Portanto, o último relatório da OCDE sobre a África, é um relatório que é feito no Centro de Desenvolvimento, do qual, aliás, Cabo Verde faz parte, e quero saudar aqui, o antigo embaixador de Cabo Verde, em Paris, que fez um trabalho escondido, para que isso acontecesse, queria conhecê-lo aqui, Zé, good to see you, no Zófio Global. Existe aí no E, nós costumávamos falar em fazendas. Ora bem, este ponto é o primeiro ponto, e depois vou recordar um trabalho, este foi pedido para a organização, vou recordar um trabalho que escrevi com o professor Luís Vítes Pereira, também da Nova Asbeca, também está no governo, sobre Cabo Verde e Moçambique, como casos de sucesso no desenvolvimento africano. Utilizámos uma determinada metodologia, foi feita pelo Fintech americano, o National Bureau of Economic Research, ao qual se foi associado há muitos anos, e foi a primeira vez que ele saberá sobre a África, é engraçado. Ora bem, o que eu vou falar aqui, evidentemente, é de Cabo Verde, não farei-o, senão agora nunca mais. Qual é a conclusão, em um contexto de crise que eu tinha aqui, tinha aqui um certo ponto, até porque mais uma vez, faz-se eco de algumas palavras anteriores, da sessão de aula. Sobre o programa do FMI e da União Europeia, que nós temos, em Portugal, nós estamos tentando escapar à nossa vizinhança imediata. É, isso é um dos grandes objetivos do governo, não é? Portanto, sim, senhor, a Europa é ótima, mas aquela ideia, já não sei de quem, a prioridade da política externa portuguesa é a Espanha, a Espanha, a Espanha é nós, isso não gastamos, não é? Porque, evidentemente, não chega, então, agora, na situação atual, não sei se liam os jornais dois, aqui é sábado, se calhar não dá. Portanto, nós estamos a diversificar as nossas exportações, e isso até está a correr bem. Não ajuda aos dramas internos, sociais, mas, certamente, que é a maneira de resolver 15 anos de déficits externos insustentáveis. E eu diria, e tenho aqui, que Cabo Verde está nessa, essa diversificação, que mesmo sem programar. Portanto, há aqui um paralelo entre os dois países, circunstâncias completamente diferentes, mas que deveriam permitir países terceiros perceber que a lusofobia não é só conversar, dançar e cantar, o que é ótimo, mas também encontrar soluções para as pessoas. E aí achei que a referência à Diáspora foi muito interessante, porque, enquanto Cabo Verde tem uma situação de paridade, praticamente, em mais pessoas fora do governo, em Portugal, a passar por até 50%, é muito. E ninguém ganha. Este governo, mais ou menos, interessou-se um pouco por isso, mas a maior parte de Diáspora está, e aqui, de vez em quando, pedem-nos para comer bacalhau, a gente não gosta, frio e sushi, não sei. Ora, portanto, isto era só para dar aqui a ideia. Este tal relatório, que acabou de sair, há poucas semanas, portanto, tem este retrato da economia capradiana, e os, digamos, os três pontos principais aqui são a estagnação do crescimento económico, evidentemente a um nível muito inovado para a Europa, e praticamente na média da África Sub-Sahariana, sendo certo, que é maior do que a África, por causa do decréscimo da África do Norte, que é um dos temas que, evidentemente, preocupa muito, pequena diferença na África, mas, é muito interessante aqui, para não entrarmos também aqui no meu curio excessivo, inferior à região, que recordam-se que a embaixadora disse, Cabo Verde, membro da CDI-AO e da CPL, é a ordem alfabética, mas, o que é a senhora embaixadora, que a conhece, sabe, que não diz as coisas, apenas porque é a ordem alfabética, e portanto, há aqui um problema. A África Ocidental, que, Cabo Verde, era líder, durante alguns anos, neste momento, está num dinamismo tal, basta pensar que a costa do Marvino, nestes últimos anos, está a crescer a 7%, a Libera é a 8%, o Guerra é a 8%, e o Níger é a 9%. Portanto, 5% é bom, para Portugal é o sonho possível, para Cabo Verde não é tão bom, quanto se poderia pensar, porque o economista tem que ser soturno, quase nulando. Inflação. A inflação na África, na África, a mediana é de 5%. Portanto, aqui, ai que bom, estamos ligados. Sim, mas, às vezes, o crime mais de inflação, nas circunstâncias de crise, pode ser bom ou pode ser mal. E depois, os outros dois dados. São dados, estuqueses, no pior sentido, durante uma década, a nossa balança correta, também andava nos 10%, o déficit, completamente insustentável, como um país que se financia, no caso, está a ver, no caso, não é tão grave. O saldo orçamental também é muito elevado. Nós vamos ver, nos resultados, o saldo orçamental mais elevado, não é bom para o crescimento. E, portanto, nós aqui temos um exemplo daquela chamada dupla, dupla déficit de género, destruindo déficit, que é um problema para o desenvolvimento, a graça. E aqui, o que faço a relatória, dizer que há uma divisão, uma fratura, entre os países, que exporta o petróleo, porque o preço está a subir, e os outros. Chama-se de fratura, para todos conhecermos outro paralelo, que existe entre os dois países. Desemprego jovem muito elevado, eu não uso ali, está na nova versão, mais uma vez, é o tema do relatório, deste relatório, da OCDE, do 100% do OCDE, desemprego jovem muito elevado. Portanto, agora, há aqui uma coisa que temos relativamente positiva, é que, o mal, que é, o desemprego dos jovens, é duas vezes mais elevado do que os adultos. Em Moçambique, que é o outro caso do sucesso, é 3%, no Ghana, que cresce a 8%, é 3%, e na média da OCDE, é 2,5%. Portanto, é mau, mas não é tão mau. É este tipo de comparação, que eu penso que pode ser útil, para destetivarmos, isto aqui é claro, que está péssimo, isto é elegível, ninguém, apresenta um slide assim, eu tenho que dizer que o bom ambiente de negócios e menos restrições de acesso ao crédito, com vista a criar emprego, tornam a política forçamental mais amiga do crescimento, ali está, num era inglês traduzido para português, num texto bizonho, e pouco, e pouco, e achado, portanto, esta organização aplica-se a Cabo Verde e a Portugal, como é evidente, como já vos disse, a taxa de desempenho é relativamente alta, especialmente entre os jovens, em Cabo Verde, os jovens representam 50% da força de trabalho, e a falta de emprego produtivo, emprego e turismo, representa um desafio de longo prazo decisivo, também está valendo qualquer ciclo, ninguém encontra Cabo Verde, como em Portugal. O terceiro ponto, o África Economical, que é o nome populatório, salienta que, do lado da Procuradoria, que é o ponto ali, os esportes devem concentrar-se na revisão dos tribos, ou dos cursos de educação superior, bem como programas específicos de formação, com o objetivo de aumentar as competências aprovadas às necessidades de carga. A situação tem a dar, fica no resféreo, o desempenho jovem é esse. A primária, os que não têm a primária, os que têm só a primária, não têm capacidade. Isto logo não. Mas o secundário é generalista demais. E, portanto, é como se tivesse quase demais. Passa da foto para a comida errada. O secundário teria um bom criado dos filósofos franceses, o deus é que eu gosto. E o ensino superior é desatecuado. Não dá as competências necessárias. Isso é um problema um pouquinho dramático. Porque, ou a pessoa tem virtudes que é periodurísticas e mística, a ver-me já tem, na diástola, ou então fica ali um bocadinho sem saber. Outro resultado bastante relevante desta equipa é que os peritos nacionais fizeram este relatório analisaram o sistema de apoio ao desempenho jovem dos países africanos. E, praticamente, em todos, é disfuncional. Tem que estar ali uma estrutura congente, a cada mulher, que desenvolve o desemprego, que desenvolve o tamanho. Mas não fazem nada. Só Marrocos é o único caso em que se considera que no momento eles sabem o que estão a fazer. Porque também não vamos criticar o funcionário público, há alguns anos já, não podemos criticar. Agora, de facto, eles não sabem quem são os desempregoados e quem são os desempregoados com potencial. Portanto, há um problema realmente estrutural para além do problema da procura que este relatório ilustre e, portanto, eu recomendo. Agora, estou a dizer, estou a enxergar aqui, Sr. Ministro Doutor, com um bancário que é, vai com o dinheiro do que serve com o Ministro Especial. É negociado. Pronto, eu vou de vez em quando olhar, assim, quando o senhor se tornar tão terrancudo que o Pedro se ele vai mesmo colocar no crédito, eu paro de falar, mas não no meio de uma frase. É assim que já faz a televisão. Negociei a sempre mais uma frase. Pronto, agora é do fim, do tempo. que foi. Então, obrigado, não vamos continuar. Não, mas eu aqui, isto é fácil, está disponível, não é? Não, está disponível, não é? Não, está disponível, como digo, como foi apresentado, e só quero é ter, ou seja, que não vão criticar agora o membro, porque eu não vou dar o Estado dos Estados Unidos da compreensão para alguma coisa que está aqui nisto, que evidentemente se tiver mal. Primeiro, compreender a escala. A escala, também não era nesta ordem que eu tinha isto, mas vamos aqui, compreende-se. A escala, a que de facto, Cabo Verde é um país muito pequeno, todos têm consciência, mas é um país cumprido por cabeça, isto são os dados do Madison, que ali também está mal batido, é 170% da média da CDAO. A CDAO está na média da África Sub-Sahariana e, portanto, está abaixo da média africana, porque a África do Norte é mais rígida, isto é óbvio e conhecido. O que quer dizer que Cabo Verde está, em 40% assim, acima da média africana, mas a África está, apesar do crescimento muito rápido, está muito abaixo da média mundial, portanto, é um país de rendimento médio, conseguiu atingir isso com o seu próprio esforço, nação país. Isto é óbvio. Bom, agora, o que é isso a dever aqui? 1950, imagina, ninguém era nascido. Temos, o crescimento da África Ocidental, dos atuais membros da CDAO, foi, começaram de uma base superior, mas, não há dúvida que logo se resolveram os problemas da independência, que foi rapidíssimo e cá a ver, como os outros sabemos, é aquele aspecto que eu tinha aqui, na versão vista, não é? É a cultura de paz e que o mandante Pedro Pires, num texto, como dizer, que me serão admirável, que ele fez, como recebeu o doutoramento honoris causa, por outra universidade, que está aqui, não é? Não é? Ninguém desta universidade, senão já se criava aqui, e como ele era bom, eu estou da roda, portanto, estou tranquilo, mas, mas, até que uma simónia de fato, extremamente, extremamente interessante, e um texto muito interessante, essa cultura de paz, e, portanto, isso fez-se logo ali. Nos outros países da CPLP, que chegaram à independência nos anos 70, nas circunstâncias conhecidas, o período foi muito maior, no caso de Moçambique, até, demorou muito tempo, houve uma guerra assim, ali, as coisas resolveram-se, e veio o crescimento, espetacular, outro aspecto interessante, tem a ver com o índice, isto é um índice, não é porcentagem, porque está mal, da taxa de câmbio, o verdinho é energético, a instabilidade da taxa de câmbio ambiental, que é a medida de competitividade, muito grande, e depois vem cá a ver uma certa estabilidade, mas, em todo caso, menor do que a estabilidade da CDAO, sem energético. Portanto, a ligação do estudo cabro-deano ao estudo português, e depois ao euro, digamos, manteve a estabilidade, inestrutivelmente, comparado com a Nigéria, mas, não tanto, de facto, como a média da CDAO. Isso pode ser uma coisa boa, uma coisa má, tem sido estudada, por pessoas da Universidade do Porto, que o ano passado, analisaram o acordo de cooperação, podemos falar disso no debate, se houver um preço. Mais coisas, eu vou começar, normalmente, a acelerar. Isto é bem sabido, os indicadores do Banco Mundial da Governação, são indicadores em que, se olha para todos os países, se centra o metro em zero, e, portanto, ter nota positiva é bom, ter nota negativa é mau. Aproveito para saudar, de novo, aqui, a senhora embaixadora, que falou do bom aluno, que é uma coisa que é um total, não imaginem, eu tenho aqui a juventude, ninguém me sou de 50, já o presumi, e a preocupação é que o bom aluno era que fazia-se chacota. Enquanto é embaixadora, isso somos bons alunos, e nós agora, também dizemos, e estamos contentes, claro que é mau ser, é mau ser, ser bom aluno, porque o quê? Não é leitor? Talvez! Mas bom aluno não é pior, não é pior. E estão aqui os dados, eles são muito claros, reparem, acima de 50% no Estado de Direito, na responsabilização, na voz, no aspecto da pessoa que protesto, quase 100% na ausência de violência para a política de paz, problema em âmbito, e efetividade do governo, a tal coisa, o governo diz que faz, depois faz, bem, faz melhor que os outros, a média da CDO é menos 0.77, mas ali não está bom. Qualidade regulatória, má em média, mas muito melhor do que na CDO, quando a outra produção, um bocadinho positiva, a outra é muito má. Portanto, é claro que é conhecido. É. Então, olha, eu se calhar, também pronto, isto aqui também, depois poderão ver, a maneira de olhar para o sucesso, isto é só, obviamente, isto é só, realmente, um ponto do nosso trabalho, e penso de interesse analítico, deixem-me só mencionar aqui. O que nós fizemos foi usar Cabo Verde, em comparação com o benchmark CIO Senegal, dentro da CDO, também por acaso membro, por cento de aumento, e fizemos, para isso, medimos, a diversificação, através do chamado índice de FINDAL, que é um índice que, no fundo, diz que as situações têm a todos o mesmo peso, é um índice de concentração, mas, usá-los, em termos de número, que é mais fácil de perceber. Portanto, o número que vai estar ali, das exportações, é o número, se fossem as exportações todas e quais, em peso. Portanto, não dá, digamos assim, se eu tenho 100 exportações, mas há uma, que é 90% das exportações, eu não vou dizer 100, eu vou dizer, definitivamente, uma. O número de países na CPLP, em termos do número de Alfinal, um vírgula de FINDAL, porquê? Porquê? Depois, temos ali também, a distância do PIB, aquela variável que nós vimos, à fronteira, que é o PIB dos Estados Unidos. E, portanto, é para isso que nós vemos, então, os gráficos. Isto aqui, este era o que eu queria aqui mostrar. São os países da CDAO, e nós vemos que é uma convergência porque, de facto, à medida que reduzimos a distância à fronteira no eixo vertical, temos mais exportações que o índice de FINDAL, 2, 3, 4, 5, 6, vem ali o Senegal, vem ali o Senegal no topo, é o mais diversificado, a seguir vem cá de ver. Vamos lá, vamos lá. O DEX também vê uma dimensão, uma inclinação um pouco menos pronunciada, mas, se olharmos para a reação temporal, porque isto são dados ao longo de 20 anos, nós vemos que, acima dos 6% do DEVSE orçamental, prejudica o crescimento, exatamente o que o que está a pouco. A panorama interessante, que não se vê, por exemplo, na SADEC, é que não há uma relação unívoca entre a liberdade económica e a liberdade política. Veja esta coisa curiosa. Quer dizer, antes de um certo nível, nós temos uma relação contrária. quer dizer, menos liberdade económica, aumenta a liberdade política. Pois não. Evidentemente, mais liberdade económica, mais liberdade política. O padrão desta natureza, e vem ali cá de ver de novo, é realmente a estrela da companhia. Vou ter que começar a acelerar. O que faço, sem qualquer espécie de dificuldade, porque sei que querem que eu acelere ainda mais. Portanto, por mais que eu acelere, não vou conseguir chegar. E, além de mais, esta versão é, de facto, uma versão que eu descartei, porque era a versão cognitiva, mas houve um erro aí dos serviços. Tinha aqui a coisa da cultura da paz, tão bonito. O que é que eu vou agora lhe dizer? Se calhar mais nada. Muito obrigado.